Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês vários gameplays de jogos de Sega Saturno Rodando em hardware original Com a captura de gameplay feita com a maior qualidade possível Pra gente poder conferir como que o console fica nas TVs modernas E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu Galera é o seguinte Seguindo aqui com a minha série de experimentos Colocando consoles da era analógica Pra rodar em equipamentos modernos Chegou a vez da gente testar o Sega Saturn O Saturno, como a gente chama no Brasil O Saturno é um console que infelizmente não fez muito sucesso fora do Japão Mas isso não significa nada em termos de qualidade O Sega Saturn tem muito jogo bom Muito jogo divertido E vários jogos que tem um visual lindo até hoje Por causa das poucas vendas do console fora do Japão Os jogos americanos de Saturno hoje em dia são muito raros E muito caros Porque as tiragens eram menores Na versão americana dos games de Saturno Pra vocês terem uma ideia Eu vou mencionar pra vocês alguns jogos que eu queria ter na coleção E não tenho Os preços que eu vou falar são das versões americanas As raras Guardian Heroes Que é um jogo excepcional Que mistura RPG com Beat'em Up Esse jogo tem saído por cerca de 250 dólares Albert Odyssey Que é um RPG japonês Power Slave Um jogo de tiro em primeira pessoa Esses dois Tem custado aí uns 300 dólares Agora vocês se preparem Magic Knight Rayearth Que é um jogo de aventura RPG de ação Panzer Dragoon Saga Que é um RPG Esses dois tem saído Por mais de mil dólares Fora que você não encontra pra comprar de fato né Então assim Tem sido bem inviável colecionar jogo de Saturno Só que fazendo aí um mix de mídia física americana Brasileira Japonesa Coisas que eu já tinha na coleção Desde muito tempo atrás Eu consegui fazer um compilado bem bacana pra esse vídeo E aliás eu vou deixar uma dica pra quem gosta de Saturno Mídia japonesa é consideravelmente mais viável de conseguir É mais barato e mais fácil de encontrar Enfim conforme eu mostrar os jogos eu quero que vocês reparem como que o Saturno brilha demais nos jogos 2D E mesmo dentro dos games 3D vários são muito bonitos Existem aí alguns boatos de que a Sega buscou potência poligonal pro Saturno de última hora Que o foco do console era só 2D Mas eu não acredito muito nisso Porque a Sega sempre buscou inovação Ela arriscou por exemplo no início dos anos 90 com o Sega CD Ela tentou até mesmo Talvez vocês não saibam disso Ela tentou fazer um óculos de realidade virtual para o Mega Drive Então com certeza os jogos em 3D Tavam nos planos pro Saturno Até porque na época a Sega chegou a fazer aí Virtua Racing pro 32X e até pro Mega Drive Virtua Racing que vocês vão ver nesse vídeo Que é um game aí de corrida 3D E a Sega vinha investindo forte nos jogos poligonais Nos jogos 3D nos fliperamas Nesse vídeo inclusive eu vou mostrar pra vocês Algumas adaptações de jogos 3D de fliperama Que a Sega fez para o Saturno Então eu não vejo muito motivo pra gente acreditar Que a Sega desenvolveu o Saturno Sem considerar o lado 3D do console O Saturno como console Ele é bem diferenciado Ele tem entrada pra cartucho Que a gente usa pra expandir a memória Pra usar cartucho de memória Pra poder salvar os games A longo prazo Porque o Saturno funciona com base Numa bateria Que a bateria ela fica sem bateria Muito rapidamente Daí você perde os seus saves E algo que eu queria mencionar do Saturno É o fato de que ele tem um controle Num estilo que a gente não vê Há muito tempo já no mundo dos games aí Como sendo o controle principal De uma plataforma Porque ele tem seis botões frontais Então ele tem o ABC XYZ O que é bem bacana pra jogo de luta E sinceramente funciona muito bem também Com games aí de aventura Corrida Ele tem duas versões de controle Tá? Eu vou mostrar pra vocês as básicas A versão padrão americana É essa aqui Que eu não curto tanto Então eu prefiro usar o padrão japonês Que é esse aqui Que é bem legal Bem confortável de usar Enfim Vamos seguir Em relação ao equipamento Que eu usei pra fazer as capturas de gameplay Temos aí O meu Saturno De infância Que é o modelo 2 americano Eu usei uma fita STK Pra fazer o desbloqueio de região E rodar os games japoneses Usei também um cabo SCART Da Gamescare Que tem uma qualidade absurda Pro sinal do Saturno Usei um RetroChink 5X Que transforma o sinal analógico do Saturno Pra sinal digital Transforma aí o SCART Em HDMI E por fim Eu usei uma placa de captura GC573 da Avermedia Que eu sempre uso E fiz as capturas inclusive Em 4K A 60fps O que talvez seja um exagero Mas pelo menos garante Que a captura fique aí Com máxima qualidade Lucas, eu esqueci de mencionar Algo importante no vídeo Que é o seguinte O RetroChink Que eu normalmente uso Ele é muito caro E difícil de comprar no Brasil Então algumas capturas de gameplay Eu fiz usando O GBS Control Que também é um conversor analógico digital Ele não tem a entrada Pra vídeo composto Mas funciona aí com SCART Componente e tal É mais acessível Mais barato E com uma qualidade muito boa também Então algumas capturas Eu fiz usando o GBS Control Ao invés do RetroChink E aí por favor Deixa só indicado no vídeo Qual equipamento eu usei Pra fazer cada captura Muito obrigado Alguns dos jogos Alguns dos jogos que eu vou mostrar Aqui pra vocês Eu vou mostrar também Com filtro CRT Pra gente tentar emular Aquele efeito Das TVs de tubo De mescla de pixels adjacentes O que traz uma sensação aí De mais cores Sendo mostrada simultaneamente De até mesmo mais resolução Porque os pixels se mesclam E ficam mais arredondados O Saturno se beneficia muito disso Nos jogos 2D E em alguns casos Também nos jogos 3D Antes de mostrar os jogos da lista Eu vou agradecer o patrocinador Desse vídeo Que é a Alura A Alura é a maior escola online De tecnologia do Brasil Ela oferece vários cursos De programação Data Science Design Gestão Tem curso aí de Blender Edição de vídeo Fotografia Motion Desenho E muito Muito mais Por causa da Black Friday Tá rolando 25% De desconto nas matrículas E daí você tem acesso A literalmente Centenas de cursos online O desconto é por tempo limitado Vai do dia 21 Até o dia 25 de novembro Eu vou deixar na descrição Um link Pra vocês conferirem Os cursos que a Alura oferece Eu agradeço demais A Alura pelo patrocínio Porque viabiliza Esse tipo de produção Aqui no canal E agora Vamos aí pros jogos Esse jogo É um claro experimento Pra entrar no mundo De plataforma 3D Numa época em que as empresas Estavam descobrindo ainda Como passar do 2D Pro 3D Esse é o Bug Ele é um jogo De plataforma 3D Que parece mais um jogo De plataforma 2D Com segmentos 3D Vejam pelo gameplay Vocês vão entender O que eu quero dizer O jogo é bem carismático Mas Eu não acho ele muito divertido Pra ser sincero Agora a gente tem um jogo De plataforma 2D Que tem o visual Em 3D Esse aqui é o Clockwork Knight É um jogo Que tem uma introdução Espetacular Super impressionante Pra época E o gameplay é muito bem feito Envolve simplesmente avançar pelas fases Evitando obstáculos Enfrentando inimigos Esse é um baita clássico Dos fliperamas Daytona USA Championship Edition Essa aqui é a segunda versão Do Daytona USA Que saiu pro Saturno Ela é uma versão melhorada Do lançamento inicial Do Daytona no Saturno Então ela tem o framerate Mais estável Tem mais pistas E tem mais carros Daytona USA É um jogo Que é sempre divertido Obviamente que é melhor Jogar esse game Aqui no fliperama Mas pra uma experiência Dentro de casa A versão do Saturno É uma ótima opção Na minha opinião Agora um jogo Que tem um nome Muito difícil De pronunciar em inglês Deck Athlete Deck Athlete Eu lembro que eu sofri muito Pra aprender a falar A palavra athlete Em inglês Mas enfim Esse aqui É absurdo De lindo Esse é um dos jogos 3D Mais bonitos Do Saturno Pra mim Isso não é uma surpresa Porque esse aqui é um jogo Desenvolvido pela própria SEGA O visual é impressionante A ponto de Parecer que a gente Tá rodando o game Num emulador Usando upscale Mas isso aí É o Saturno original Rodando o game Esse jogo saiu Inicialmente Pra fliperama Tanto que o game Explica Na versão de Saturno Com um visual De controle arcade Como que a gente Joga a cada modalidade E esse aqui é um jogo Que ele é bem mais difícil Que o esperado Pra um jogo De atletismo Pra um jogo De olimpíada No geral A gente precisa apertar Os botões A e C Pra correr E o botão B A gente usa Pra executar as ações E daí Como o nome já diz O game tem 10 modalidades E é muito divertido Existe um jogo de Saturno De luta Que marcou muito A minha infância É o Fighting Vipers Esse aqui é um jogo De luta 3D Que me lembra bastante Os primeiros Virtua Fighter Só que as lutas Rolam em jaulas E os personagens Começam a luta Vestindo armadura Tem como a gente Quebrar as armaduras Dos adversários Tem até mesmo Como a gente Estourar as paredes Das jaulas Eu me diverti demais Jogando esse jogo Na infância E eu acabei capturando Gameplay da versão japonesa Do game Mas eu também tenho A mídia física americana A versão japonesa Tem um extra Que é o Pepsi Man Um game agora Que tem um protagonista Muito carismático E diferente Esse aqui é o Mr. Bones É um jogo de plataforma 2D Bem experimental E ele é cheio de personalidade O jogo tem cutscenes maravilhosas Muitas cutscenes aliás Tanto que ele vem em dois discos O game E esse jogo tem muita maluquice Por exemplo Conforme a gente é atingido O protagonista Que vocês já viram Que é um esqueleto Ele vai perdendo partes do corpo Então dependendo do que acontece Com o Mr. Bones Ele fica menor Ou fica sem braço E isso tem influência No gameplay Pra gravar esse vídeo Eu não avancei muito no jogo Eu joguei as duas primeiras fases só A primeira fase envolve Fugir por um cemitério E a segunda envolve A gente sobreviver A uma onda de inimigos Que eles vão performando Ataques bem ritmados É bem diferente Bem interessante esse jogo Agora um jogo Que quem teve Saturno Jogou No mínimo conhece Porque esse aqui é um game Super memorável É o Knights Into Dreams É um game super relaxante Ele envolve simplesmente A gente passear voando Explorando cenários O Knights é hipnotizante É um jogo muito bonito Agora um jogo Que recebeu um tratamento Muito especial da Tectoy Riven A sequência de Myst Pra começar esse jogo aqui Ele vem em quatro discos E isso acontece Porque esse game é lotado De sequências que são filmadas E a arte do jogo No gameplay É muito complexa também Muito avançada Pra época A versão brasileira Desse jogo Eu mencionei pra vocês Estamos falando de um game Da Tectoy Essa versão É totalmente localizada Pra português O jogo Ele foi até mesmo Dublado Por razões que descobrirá Não posso lhe mandar Para Riven Como uma saída Mas posso lhe dar isso O gameplay do Riven Ele ficou bem datado Por causa da forma Como a gente explora Os cenários Que vocês estão vendo aí É tipo um point and click E ao mesmo tempo FPS Né FPS não Em primeira pessoa Mas não tem a parte de tiro Mas enfim É um game que é muito importante Pra indústria Super interessante Agora vamos pra mais um clássico Aí dos fliperamas Sega Rally 3 2 1 Go Esse aqui é um dos games Que eu mais joguei no Saturno E eu amo essa adaptação Do jogo Porque o Sega Rally É de fliperama Originalmente Né Essa versão aqui Tem um visual Fabuloso E o gameplay Flui extremamente bem Quem conhece o Saturno Sabe que Esse é um console Que brilha muito Nos jogos de luta 2D Então obviamente Que eu precisava mostrar Pra vocês O Street Fighter Zero Street Fighter Zero É a versão japonesa Do Street Fighter Alpha Que é um spin-off Do Street Fighter E eu joguei muito Street Fighter Zero Um game muito especial Eu curti em específico O Street Fighter Zero 2 O Alpha 2 Que é bem parecido Com o primeiro Street Fighter Zero Mas ele tem mais personagens E algumas melhorias O visual desses jogos Vocês estão vendo Que é fabuloso E daí tem um outro game Da franquia Street Fighter No Saturno Que não é tão fabuloso Assim Que é o Street Fighter The Movie Esse jogo Infelizmente Na minha opinião É horroroso Tanto no visual Quanto no gameplay Ele tentou Esse jogo Surfar a onda Dos personagens Digitalizados Que o Mortal Kombat Popularizou E surfar junto A onda Do filme Do Street Fighter Só que esse jogo Não chega Nem perto Do nível de qualidade Dos primeiros Mortal Kombat Eu cheguei A experimentar o game Com filtro CRT Daí o visual Fica melhor Mas ainda assim Deixa muito a desejar Na minha opinião Agora a gente tem um jogo Que é de uma franquia Que ficou gigantesca Tomb Raider O primeiro Tomb Raider Ele apareceu No Playstation Também E no geral Os jogos No Playstation E no Saturno São os mesmos Só que a versão De Saturno Tem o desempenho Pior Framerate É mais baixo Mais instável E a versão De Saturno Ela é bem escura Também Mas o game É fenomenal É um jogo Muito bom Envolve aí Explorar calabouço Enfrentar vários inimigos Resolver enigmas E tem algumas coisas Que eu prefiro Na versão de Saturno Do Tomb Raider Número 1 O visual da água Vejam aí Essa água é muito bonita Pra época E outra coisa Que eu gosto muito Da versão de Saturno É o fato de que Os polígonos São mais estáveis Algo muito característico De Playstation Nos jogos 3D É que os polígonos Eles Eu não sei nem explicar Eles Tem um movimento De ondulação De distorção esquisito E isso não rola No Saturno Então deixa o Tomb Raider Com um visual Bem bacana Na minha opinião Vamos pra um Baita de um clássico De luta Dos fliperamas Virtua Fighter Na versão Remix A franquia Virtua Fighter Ela foi super importante Pro Saturno E teve vários games Lançados pro console Teve Virtua Fighter Virtua Fighter 2 Virtua Fighter Kids E o que vocês estão vendo aí Virtua Fighter Remix Teve também O Fighters Megamix Que é uma mistura maluca De Virtua Fighter Com Fighting Vipers E vários lutadores aí Diversos de jogos da Sega Mas o que vocês estão vendo aqui É Virtua Fighter Remix Que é uma versão melhorada Do primeiro Virtua Fighter De Saturno, né? Em relação ao Arcade O jogo fica perdendo aí Infelizmente Mas enfim É um jogo muito divertido Mas claramente É um jogo de uma outra era Por exemplo O dano de alguns golpes Nesse jogo É surreal Tem golpe que você toma E perde aí Metade da vida Numa tacada só E além disso Eu sinto que o gameplay É muito simples A gente não tem muita variação De golpes De qualquer forma É um jogo Super bonito Super importante E muito divertido Vamos aí pra Mais um jogo De corrida De fliperama Que a Sega Levou pro Saturno Eu já tinha mencionado Esse game Nesse vídeo Inclusive É o Virtua Racing Que eu tô falando Esse jogo Ele me chamou muito A atenção na época Que ele foi lançado Porque ele é do princípio Da era 3D E eu achava lá atrás O visual dele muito bacana Eu lembro das revistas Falando desse game Aí quando ele saiu Pra Mega Drive Saiu pra 32X E a versão de Saturno É muito legal Muito legal Vocês tão vendo o visual É bem diferenciado Algo que remete muito Pro princípio da era 3D Esses polígonos aí Sem textura Com cor Chapada Mas fica muito bacana Só que a versão de Saturno Desse jogo É muito difícil Muito difícil Mas ainda assim Muito divertida E é isso galera Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Não se esqueçam de conferir O link na descrição Pros cursos da Alura Confiram também Os meus outros vídeos Nesse estilo Já mostrei aí Play 1 Play 2 Dreamcast Nintendo 64 Nintendo Wii Mandem sugestões De outros consoles Que vocês querem ver Aqui no canal Nessa série E tamo junto pessoal Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou